Eles são símbolo da cultura nordestina. O vaqueiro representa a força do sertão. A sua vestimenta resiste aos espinhos da caatinga. É a sua couraça, a sua armadura. O jipão é o seu paletó e o cavalo o seu melhor amigo. Nós estamos no bairro do Cedro. É daqui que vai partir a cavalgada com o destino à Igreja Matriz, em Barrocas, onde acontece a missa em homenagem aos vaqueiros. O trabalho da gente é um trabalho duro. Só trabalha de vaqueiro quem tem coragem, quem não tem preguiça de fazer as coisas, porque lidar com gado não é fácil. Só vai quem tem coragem. Se não tiver coragem, esqueça. Para ser vaqueiro tem que ter bravura, tem que ser muito corajoso. A Laine é filha de vaqueiro, tem 14 anos e está participando aqui dessa homenagem aos vaqueiros. Daqui a pouquinho a cavalgada parte com o destino à Igreja Matriz, aqui em Barrocas. A Laine, eu queria que você falasse da sua felicidade de estar participando desse momento importante que homenageia os vaqueiros. Para mim é uma honra de estar participando deste evento, da missa do vaqueiro, né? Sou filha de vaqueiro, estou cigano e eu tenho essa vontade desde pequena que eu estou desojando com meu pai, aparto o gado, busco o cavalo sempre tive esse sangue, essa vontade de estar presente nos eventos Senhor, com sua presença invisível, afasta a seca terrível que devora E agora os vaqueiros vão partir com o destino a barrocas Estão já perfilados aqui e vão seguir pelo percurso de cerca de 2 quilômetros até a Igreja Matriz, onde acontece a celebração em homenagem aos vaqueiros Pai, Filho e Espírito Santo, neste encontro eu vou rezar minha oração Pai, Filho e Espírito Santo... Montado em seus cavalos, dezenas de vaqueiros e amazonas chegaram perfilados na Praça da Matriz e foram recebidos na paróquia Guiados pela fé em São João Batista e em Nossa Senhora Aparecida Protetora dos Vaqueiros, a celebração teve como tema o Dogma da Assunção de Nossa Senhora Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Hoje nós vamos concluir a nossa Catequese Mariana Repetindo sobre o tema do Dogma da Assunção de Nossa Senhora Agradecemos a todos com alegria, especialmente os visitantes que eram de outras paróquias e também os homenageados desta nossa última cruz da novela A pastoral do NIA, o SC, os profissionais de saúde e os vaqueiros que também apresentam a cultura do nosso povo certamente E os vaqueiros são todos efeitos que tem mais gente que bebebida E nenhuma família, nenhum casal, nenhum vaqueiro, nenhum profissional de saúde tem êxito, tem sucesso na sua vida, no seu empreendimento Se se faltam na sua vida, no seu empreendimento Por isso eu digo, quem é o resto é? E na sua vida? São João, e eu criei a Vossa Pagem Vossas preces de escutar Não rejeitejam as alternagens Os vaqueiros, representados por Miraldo Aboiador, além de membros da Pastoral Familiar, do SC e profissionais da saúde receberam uma lembrança pela participação na nona e última noite da novena Os vaqueiros foram homenageados na última noite aqui do novenário na Igreja Matriz A missa acabou e nós vamos falar com o Jango Silva, que veio lá de Telfilândia para participar dessa celebração Jango, o que você achou da missa? Muito interessante, também muito bonita para a nossa cultura não acabar Principalmente a gente que está da classe do vaqueiro Ter o carinho, o respeito Agradecer também ao padre, que já é o segundo ano consecutivo Que ele faz a apresentação da noite tradicional noite do vaqueiro A gente só tem que agradecer primeiramente a Deus Segundo as pessoas que nos convidam Meu amigo Marlon, meu amigo Van e a todos os barroquenses Sinta também homenageado, nós que estamos fazendo parte também Dessa missa linda, maravilhosa aqui na cidade de Barroca E nesse tradicional São João, que sempre tem e que não acaba Só peço a todos que continuem acontecendo as noites de São João E não esqueça da noite do vaqueiro O que é muito importante da nossa cultura Para o município crescer e a cultura do vaqueiro nunca acabar O Marlon faz parte da organização Um dos que lutaram para manter essa homenagem Uma justa homenagem, Marlon Como é que você se sente ao final da missa? Um momento lá de muita emoção A gente percebia também os vaqueiros ali emocionados com essa homenagem Você se sente com a missão cumprida? Sim, claro Rubem Boa noite a vocês, boa noite a todos os vaqueiros Que hoje participaram da segunda cavalgada da nossa paróquia A gente vem fazendo acontecer quando vem falando sempre Que é difícil fazer Estamos aqui com o Jango de Teofilândia, Dádio Acordeon, Miralde A gente sabe a dificuldade que temos quando se trata de fazer um evento Mas a gente não deixa a peteca cair A gente deixa as emoções fluírem Para a gente poder fazer um negócio bonito como esse Realmente ficamos emocionados Como o Dai falou, nossa paróquia merece, merece mais A gente precisa que a comunidade abrace a causa dos vaqueiros Não só dos vaqueiros, mas qualquer esporte que venha a somar E esse ano mesmo a expectativa foi grande Tivemos um crescimento decorrente do ano passado E eu estou muito feliz É um incentivo essa cultura muito boa A cultura apaixonada por nós É de Teofilândia representada por Jango É um cabra que vem segurando essa bandeira Então o pessoal de Barrocas também fazendo essa cultura aqui Na noite em homenagear os vaqueiros Muito bom sentir muito em casa Um povo hospitaleiro Uma paróquia muito bem organizada Um coral muito lindo mesmo Eu fiquei encantado Não deixo uma criancinha sair de casa sozinha Ela é tão pequenininha ainda Não sabem de nada Se a criança pede um pão Porque tá com precisão Muitas vezes não lhe dão Quando não chora é calada Mas tudo isso acontece Eu já fiz a minha prece Uma criança não merece viver Tão abandonado A gente fala com o Ivan agora Ele que é um dos pioneiros Nas cavalgadas aqui da região Que também é uma homenagem Aos vaqueiros Ivan, você que é um dos primeiros a organizar a cavalgada Que vem mantendo com muita garra Essa cultura, essa tradição Também aqui presente na Missa do Vaqueiro Eu queria que você comentasse O que é que você achou Tanto da cavalgada, partindo lá do Cedro até aqui Como também da celebração Rubem, primeiramente boa noite Graças a Deus mais uma Uma noite concluída na novena E agradecer também Pelo tudo que vem dando certo E a gente vem fazendo de tudo pra acontecer Que a gente veio na cidade vizinho de Telfilândia Tendo as noites do Vaqueiro com muito sucesso E aqui a Dai, a Jan Que é organizador de festa E a gente vem lutando pra isso acontecer sempre Com frequência e com maior quantidade de Vaqueiro Em termos da Missa a gente fiquemos felizes Com uma bela celebração Chamar por Deus que venha as próximas e vem crescendo mais E esse São João Batista É o Pai do Criador Que proteja os Vaqueiros Com fé em Deus e o Senhor E Deus proteja os Vaqueiros E a quem vem nelas também Pai, Filho e Espírito Santo Pai, Filho e Espírito Santo Neste encontro eu vou rezar minha oração Pai, Filho e Espírito Santo Neste encontro eu vou rezar minha oração Senhor, nossa gente está sofrendo Eu vou rezar minha oração Eu vou fazer minha oração Um grande